Hoje vão responder... Como é que o Tino sabe destas coisas todas? Há um bocado Tino e se vou tomar café, eu cujo já perguntas e respostas. Às perguntas que os fãs da página oficial... Do Facebook do Big Brother, Bip... Têm para vocês. Que giro! Que giro! Que giro Big Brother! Oscar Alho! Isso é muito! Suzanita! 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 Carlos Pinto! Carlos! Eu respondo à Maria Caxuxa! A Farnix... London! 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 A Cruzadas! Verão Quente! Sussurra! Tino! Tino! Aproximaste-te a alguns concorrentes por estratégia de jogo? Susana Cartes! É a Suzanita! 37 anos! É a Suzanita! Deixa! Deixa! Responde-te! 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 Francisco! Andá cá! Andá cá! Eu aqui mesmo que queira estar longe de alguns concorrentes não consigo porque o espaço é tão reduzido que estamos aqui em 800 metros quadrados. 900! 800 e tal! Pronto! Para não ser rigoroso! Tem que ser! O jogo foi mudando. As pessoas foram mudando. Eu já conheço melhor algumas pessoas. E como eu costumo dizer, o jogo é o antes, o já e o depois. E tudo aquilo que eu faço aqui é pensar no antes, no já e no depois. Tem desculpa lá. Mas eu pergunto-te. Eu respondi ao... Se tu te aproximaste de algum jogador por estratégia. Eu respondi e posso. Olha, peço-te por amor de Deus. Se tu aproximaste de algum jogador por estratégia. Posso dizer assim. É que aquela senhora acha que tu te aproximaste de um jogador por estratégia. Não. E ela só quer saber se tu te aproximaste ou não te aproximaste por estratégia. O facto de te teres aproximado de alguém. Eu estou a responder. Se queres responder por mim, posso responder. Não, eu estava a perceber. Eu não consigo perceber. Não vais saber o que eu quero dizer. Eu não consigo perceber. O que eu estou a dizer, e foi bem claro, é que isto é pequeno. Não há muito espaço. E as pessoas não estão longe. Neste momento todas as pessoas estão próximas de mim. Há pessoas que tinham opinião sobre elas. Que hoje não é mesmo. Ou as pessoas mudaram, ou eu o mudei. E algumas pessoas que eu tenho uma opinião sobre elas também mudaram. Há uns que mudam para melhor, outros que mudam para pior. E pronto. Mas continuou a ser o mesmo Tino. Tino, pois. Ele tinha que dizer que era o Tino. Eu acho que ninguém ganha nada. Eu não os faço tão pequeno. As pessoas afastarem. Eu, se não puder... Kelly, pensas ficar em Portugal com o Pedro? Conversei com o Pedro e nós vamos... Eu penso sim em ficar aqui em Portugal com ele. Sim, aproveitar aqui o verão. E vou levar ele para o Brasil depois para aproveitar o verão de lá. Mas o máximo que eu puder ficar aqui em Portugal, com certeza ficarei aqui com o meu príncipe. E ainda mais que eu tenho muito, muito que conhecer ainda aqui esse país. Eu não conheci nada. Então pretendo ficar muito tempo ainda, se Deus quiser. Que a Mira de Aire é um lugar? Mariana. Beijinho, Mariana. A Miradeira é um sítio muito bonito. Tem a Serra. Serra de Miradeira. Pedro, quem ama, confia. Por que é que tens tantos ciúmes da Kelly? Daniela, 20 anos. Gente, acho que a gente está... Não respondeste. A questão é só essa. Não, amigo. A pessoa perguntou assim. Uma pessoa lá de fora que vê o programa diz o Tino aproximou-se de pessoas por estratégia. É verdade ou não? E tu não respondeste isso. Só que me queres dizer assim. Não ou sim. Agora, se quiseres falar dos 900 metros quadrados, se quiseres falar que há pessoas que se aproximam e se desaproximam durante o jogo, que é perfeitamente normal, se há pessoas que gostavas mais e gostavas menos, tudo isso é normal. Agora, a questão... Uma pessoa que está lá fora diz assim. Para mim, eu, Suzana, o Tino aproximou-se de pessoas por estratégia. É verdade ou não? Não. Eu respondi. Isso foi a minha interpretação daquela pergunta, percebes? Posso responder? Agora, tu não respondeste a isso. Não. Tu divagaste desta volta a coisa, mas não respondeste. Mas tu estás no teu direito. Não, pode. Só é preciso perceber e tendo a certeza que toda a gente tem consciência que tu não respondes às coisas. Agora, pode ser a tua estratégia, mas toda a gente diz isso. Ainda ontem eu disse que há muitas casas... Mas, espera aí. Eu não sou aqui o juiz de ninguém. Por isso que estou a responder. Mas eu percebi a resposta do Tino. Por amor de Deus, eu gosto de não perceber. Eu te respondeu que, mesmo que se quiser se afastar de alguém, que não se aproximou de ninguém... Ele não disse que não se aproximou. Ele disse que não se aproximou. É impossível que a casa é tão pequena que se cruza sempre com toda a gente. Não, não. Mas isso é uma resposta ingênua para uma pergunta concreta. Porque ninguém... Deixa-me só terminar. Porque ninguém se afasta de ninguém. Tu vives aqui. Agora, tu podes é te aproximar. Tu próprio já disseste que se te aproximares desta pessoa vai dar canal. Se te aproximares daquela vai dar não sei quantos. Agora a outra perdeu não sei quem, já não se pode aproximar porque já não faz. Já falaste sobre isto aqui. O que a pessoa lá fora quis perguntar foi... O que a pessoa foi lá fora... Agora, a gente não sabe por que pessoas é que ela se está a referir. Podia dizer A, B ou C. E dizer, olha, aproximaste por esta? E o Tino dizer assim, não, claro que não. E por aquela? Não, claro que não. Eu só percebi as coisas todas que tu me disseste ou tentaste dizer. Agora, tu efetivamente não respondeste à pessoa. Mas tu percebes porque é que... Porque tu não respondeste à pessoa. Aproximaste alguém por estratégia? Não. Há uma coisa que tu vou dizer. Eu sei responder e sei deputar a pergunta. Eu importei a pergunta e dei a resposta. A resposta. Eu dei-a. Agora, se tu não me percebeste, pronto, eu... Não foi não perceber. A pergunta que a pessoa fez, tu não respondeste. E eu respondi à pessoa que me fez a pergunta. Não foi a ti. Tá bem, mas eu posso perguntar. Posso também ter a mesma dúvida. Posso também ter a mesma dúvida. Posso perguntar ou não? Posso perguntar ou não? Tu podes não querer responder. Não, eu respondi. Eu estou-te a dizer que isto aqui é tão pequeno. Ou seja, não dá para uma pessoa se afastar das pessoas. Não, mas não é afastar, é aproximar. Não. Por amor a Deus. Não. Posso perguntar? Desculpa, Pedro. Pedro, quem ama ou confia? Por que tens tantos ciúmes da Kelly? Daniela ou 20 anos? Daniela, eu não tenho muitos ciúmes da Kelly. Foi só uma situação que não foi ciúmes, foi mal entendido. Português brasileiro. Mas já tratámos disso. E pronto, é isso. Foi só uma situação de mal entendido de palavras, mas não tenho nada a ver com ciúmes. Depois é claro, para a televisão sabes que vale apenas aquece ciúmes que dá-se para aquela estratégia de jogo. Mas não tenho muitos ciúmes da Kelly. Vem pelo contrário, só tenho paixão pela Kelly. Beijinho. Daniela. Beijinho. Pode continuar a falar, vós. Daniela. Não tem, não quer responder a pergunta. Fanny, achas que as pessoas que não gostam de ti gostavam de estar no teu lugar e ser como tu? Mena, 44 anos. Deixa-me ler outra vez. Fanny, achas que as pessoas que não gostam de ti gostavam de estar no teu lugar e ser como tu? É assim. Eu acho que cada um de nós devemos de gostar de nós próprios e estar onde temos e gostamos de estar. Agora, quanto às pessoas que não gostam de mim, se gostavam de estar no meu lugar, eu vou voltar a dizer que eu acho que na altura da edição da Casa dos Segredos fomos mais de 80 mil pessoas a se inscrevermos no programa, por isso acho que normalmente quem critica tinha sempre um bocadinho de vontade de estar no lugar da pessoa, porque muita gente busca um futuro melhor e eu tentei conquistar o meu melhor futuro, inscrevi-me e consegui. Por isso acho que de todos os portugueses, 80 mil que se inscreveram, tirando 22 que eram os concorrentes, acho que quem fala mal ou não gosta é normal que gostariam de estar no nosso lugar, tanto do meu como de cada um dos que estão aqui dentro, porque inscreveram-se e queriam tentar. Agora, quanto às pessoas que não gostam de mim, será que me conhecem realmente para dizer que não gostam de mim? Será que já estiveram comigo pessoalmente para dizerem que não gostam de mim? Se calhar metade dos concorrentes que estavam agora aqui não podiam ver a Fanny do Secret Story à frente, tiveram que cramar com ela aqui dentro e muita gente mudou de opinião, porque de facto, antes de julgarmos alguém temos que a conhecer e aí o sentimento muda. Agora, acho que cada um de nós devemos gostar de ser como somos e aceitar quem somos. Obrigada mesmo e um beijinho muito grande! Vou-te dar no meu bichoco! Tchau! Tchau!